Olá, amigos e amigas do Tolkien Talk. Estamos de volta para mais um vídeo e essa é a segunda parte das dicas para iniciantes e iniciados em Tolkien. Antes de começar esse vídeo, eu queria fazer dois comentários. O primeiro é, a gente recebeu um comentário, um recadinho no YouTube, de um rapaz, se eu não me engano, que se chamava Fábio. Foi no vídeo dos Mearas, na segunda parte dos Mearas, do Skadofax. E era um comentário muito bacana, falando sobre plantas, perguntando sobre as flores, a botânica da Terra-média, e é um assunto que nunca tinham pedido e é um assunto que me interessa muito. O pior é que quando eu fui comentar, eu não pude comentar na hora, quando eu fui comentar depois, deu um bug no YouTube e sumiu o comentário. Então, Fábio, ou se é outro nome aí, a gente não deletou seu comentário, hein, amigo? Reescreve para a gente, faz aquela solicitação das plantas, das flores de novo, que eu mesmo vou fazer esse vídeo aí quando eu tiver um tempinho, tá bom? O segundo recado é, no vídeo anterior das dicas eu falei dos príncipes de Dol Amoroth, só que o Sérgio, daqui do Tolkien Talk, já fez um artigo bacana sobre ele. Está lá no site do Tolkien Brasil, nosso parceiro, e eu vou colocar aqui na descrição do vídeo o link para o artigo que ele fez. É bem bacana, vocês vão gostar pra caramba. A primeira dica de hoje é sobre a ordem de leitura dos livros. No site do Tolkien Brasil, tem um artigo bem legal, grande, extenso sobre isso, e lá tem diversas formas, desde a forma mais simples até uma mais extensa, mais complexa, que inclui até os livros do History of Middle-earth, o Homi. Eu vou falar para vocês dois estilos que eu gosto muito. O primeiro deles é a ordem cronológica simples. O que é? Ela segue a ordem de lançamento dos livros. Então, ela começa com O Hobbit, que foi o primeiro livro a ser lançado. Passa para O Senhor dos Anéis, a trilogia. Esse aqui é o volume único, mas é a trilogia. Vai seguido do primeiro livro póstumo, o Silmarillion. O Silmarillion foi publicado pelo Christopher Tolkien, filho do Tolkien, depois da morte dele, cerca de três anos após a morte do Tolkien. E aí você tem os complementos, que seriam os Filhos de Húrin. Os Filhos de Húrin é um dos contos do Silmarillion, porém mais extenso, com inserções de outros textos e tudo mais. Eu não vou nem incluir aqui os contos inacabados, porque os contos inacabados, na minha opinião, já é outro nível. Já é quando a pessoa já está bem gabaritada nesses livros aqui. Então essa é a primeira opção. Agora eu vou falar da segunda ordem dos livros, que é a minha predileta. É a que deu certo para mim e que realmente eu recomendo para vocês. O que acontece? Eu já tinha lido O Hobbit e O Senhor dos Anéis. Já tinha lido duas vezes, mas o que realmente me cativou em Tolkien foi o Silmarillion. O Silmarillion foi a minha paixão, foi aquilo que realmente me puxou para o Legendário como um imã puxa uma moeda. Eu recomendo essa minha ordem. A gente começa no Silmarillion, você lê inteirinho, mas para no último capítulo. No último capítulo você não lê, que é dos Anéis de Poder e da Terceira Era. Por quê? Porque esse capítulo aqui tem muito a ver com O Senhor dos Anéis, quando você terminar O Senhor dos Anéis. Então você lê ele inteirinho e deixa esse finalzinho aqui. Guarda a vontade de ler. Não leia não, porque vai valer a pena. Você vai gostar. Vem comigo. Então você lê o Silmarillion. Depois disso você vai sim para O Hobbit. Por quê? O Hobbit tem elementos do Silmarillion. Aqui fala de Gondolin quando eles acham as espadas lá na toca dos Trolls. Então as espadas que o Thorin, o Gandalf e a ferroada do Bilbo. Eles remetem a Gondolin que tem no Silmarillion. Tem dragões aqui. Já tem as grandes águias que também tem no Silmarillion. E aí você tem elementos que vão fazer uma ponte, uma transição para a próxima leitura, que é O Senhor dos Anéis. Por quê? No Senhor dos Anéis você vai ver vários elementos do Silmarillion. Vai ver vários elementos do Hobbit, como o próprio Bilbo, Valfenda, Elrond, novamente as águias. Então faz sentido. Quando você for ler aqui, você não vai ficar boiando. Como assim boiando? Se você resolver ir direto para cá, vai ter uma hora que Aragorn vai falar da balada de Beren e Lúthien. Então aí você fica boiando. Mas o que é isso? Morgoth e Gondolin. Então para evitar que você fique boiando, porque você vai boiar mesmo. Se você ler essa sequência, na hora que falar aqui você fala, olha que legal. Está se remetendo àquilo que eu já conhecia. Então isso vem a complementar. Aí sim você vai lá naquele capítulo do Silmarillion, que é o último capítulo. Os Anéis de Poder é da Terceira Era. Você lê esse capítulo aqui, que ele vai complementar a sua leitura do Senhor dos Anéis. E aí você volta para o Senhor dos Anéis e lê os Apêndices. Por quê? Os Apêndices são muito extensos. E ele tem uma parte que é só de línguas, que vai falar de vogais, consoantes, o calendário do Condado, o calendário geral e tudo mais. Mas aí nos Apêndices, com esse último capítulo do Silmarillion, você vai arrematar e vai ter muita coisa, muita bagagem mesmo. É como eu recomendo. Então começa com o Silmarillion, vai para o Hobbit, vai para o Senhor dos Anéis. Terminou o Senhor dos Anéis, volta para aquele último capítulo do Silmarillion e aí volta para o Senhor dos Anéis e lê os Apêndices. Se você quiser dar um plus nisso daí, você lê Os Filhos de Húrin. Os Filhos de Húrin é um dos contos que a gente tem no Silmarillion. Mas, ah, então se ele está no Silmarillion, não vale mais a pena eu não ler aqui e ler só esse? Não. Porque uma coisa que dá charme, dá beleza à literatura de Tolkien é o seguinte. Tolkien fala que tudo isso aqui que a gente lê não foi ele que escreveu. Ele achou poemas, ele achou músicas, ele achou escritos e ele só traduziu. Olha que coisa maluca, que doideira. Então o que acontece? É igual a Bíblia. Você não tem diversos livros que são as mesmas passagens escritas por outras pessoas e as pessoas escrevem de formas diferentes, com detalhes diferentes. Essa versão dos Filhos de Húrin tem diferenças dessa daqui. Essa daqui é um resumo, esse é o inteiro, escrito com outras palavras. Então isso que é o bacana. Você vai ter outras versões, outros detalhes que você vai somar e tirar outras conclusões. Isso é parte do Charmin. Tolkien fazia isso de propósito. Por quê? Porque isso cria mais veracidade no Legendarium. Por quê? Porque o Legendarium é uma grande mitologia. E a mitologia é construída dessa forma, de diversos trechos de fontes diferentes. Se você quiser dar uma complementada nessa leitura e fechar com chave de ouro, aí eu aconselho Os Contos Inacabados. Os Contos Inacabados é um livro mais pesado. Ele é mais difícil de ler, como é o Silmarillion e tudo mais. Ele é mais denso. Tem vários rascunhos aqui no meio. Mas por que é legal para você arrematar? Porque aqui te leva em outro nível. Então se você leu todos esses daqui e ainda está curioso, quer saber mais, vai para ele. Aqui você vai encontrar o que seria o protótipo dos Filhos de Húrin final. Então esse daqui realmente anula este. Então se você for ler os Contos de Húrin que tem aqui, os Filhos de Húrin aqui, aí é praticamente a mesma coisa daquele. Aí não precisa. O do Silmarillion faz diferença sim. Inclusive tem um resuminho do Silmarillion no final do Senhor dos Anéis que é uma outra versão para você entender também. Então isso que é bacana. Aqui nos Contos Inacabados você vai encontrar muitas informações que vão complementar as suas leituras. Então eu recomendo que esse aqui fecharia com chave de ouro. A gente já falou da sequência dos livros, das duas opções, e agora a gente vai falar de como ler Tolkien. Como ler? Lendo, né? Abrindo o livro e lendo. Mas tem aquelas outras dicas. A dica que eu dei em número 1 é usando o celular. Primeira coisa, você joga aqui os mapas para dar zoom in, zoom out, aproveita as árvores genealógicas. Isso facilita demais. Em especial quando você vai para os Apêndices do Senhor dos Anéis e dos Contos Inacabados, aquela árvore genealógica ajuda bastante. Bom, então você usa o celular, coloca tudo ali. A segunda dica de como ler é leia com calma, aprecie cada parágrafo. Parece óbvio isso, mas o que acontece é o seguinte. O Silmarillion, por exemplo, você realmente só vai entender ele na segunda leitura. Porque no começo são muitos nomes, são muitas histórias, elas às vezes acontecem em paralelo, muitas coisas. Às vezes é difícil você se colocar numa linha do tempo, se adequar aos nomes dos lugares. Então, o Silmarillion realmente é na segunda vez que você arremata. Eu, particularmente, li o Silmarillion a segunda vez em seguida. Eu terminei de ler, fiquei tão apaixonado pelo livro que eu li de novo. Nessa segunda leitura foi outra história, muito mais fácil. Então, leia com calma. Por que você tem que ler com calma também? Além de ter muita coisa no Silmarillion, por exemplo. Mas, mesmo assim, todos os livros, vamos supor que o Hobbit ou o Senhor dos Anéis, que são literaturas mais leves do que o Silmarillion. Os Contos Anacabados é pesado também. Você tem que ler com calma porque ler Tolkien é como fazer um trabalho de detetive. Algumas informações você tem em um trecho. Aí, às vezes, você está em outro pedaço da história com outro personagem e ele te dá uma outra informação que complementa essa. Então, é muito complicado. Às vezes, você tem que fazer esse trabalho de extrair esses elementos, juntar e tirar uma conclusão. E, mesmo na conclusão, tem que tomar cuidado com os termos. Tolkien usa termos muito específicos. Olha que interessante essa passagem aqui. Nas Duas Torres, o Gandalf fala o seguinte para o Gimli. Perigoso? exclamou Gandalf. Eu também sou muito perigoso. Mais perigoso que qualquer outro ser que jamais encontrarão. A não ser que sejam levados vivos diante do trono do Senhor do Escuro. Olha que doideira. Isso é quando o Gandalf volta como o Gandalf branco. Ele está falando que ele é mais forte que o Sauron? Ele está falando que ele é tão forte que o Sauron? Ou ele está falando que ele é menos forte que o Sauron? Olha que complicado. Na minha opinião, ele dá a entender que ele tem um poder equiparado ao Sauron agora que ele voltou como o branco. Mas, mesmo assim, e o Sauron usando um anel? É diferente? Vai ter mais poder? Então, está vendo? Muitas vezes a pessoa extrai isso daqui e fala não, o Gandalf é tão forte quanto o Sauron, é mais forte quanto esse tal. Não é. Para você chegar nesse tipo de conclusão, você tem que fazer muitas leituras e, às vezes, você não tem a resposta. Tem coisas que Tolkien deixou de forma misteriosa. Então, por isso que quando você for desenvolver nos seus estudos e tudo mais, a gente usa muita palavra possivelmente, provavelmente, dá a entender que. Isso é muito comum na linguagem de Tolkien. Então, lê com calma e, às vezes, quando você achar algum outro elemento, você se lembra do que foi, daquele elemento que já tinha, você soma com esse e vai desenvolvendo isso. O Legendarium é repleto dessas coisas. Alguns termos sugerem outras respostas que você nem pensava. E, às vezes, em pequenas frases, Tolkien fala horrores. Fala um monte de coisa numa frase pequena. Então, é bem complicado você fazer análises em cima de Tolkien. Lê com calma, sem pressa, apreciando e saiba interpretar. Sobre interpretação, o Sérgio aqui fez dois vídeos muito legais, que é sobre a hermenêutica. Foi o primeiro e o terceiro vídeos aqui do Tolkien Talk. Recomendo que é fantástico. O primeiro em si fala bem sobre isso daí, sobre o que quer dizer o autor, como ele quis dizer. Outra dica que eu vou dar aqui, parece bobagem, mas são algumas palavras-chave e pronúncias. Por que tem pronúncias? Por exemplo, pronúncia eu mesmo escorrego direto. Mas eu vou falar uma pronúncia que é muito importante. Toda vez que você ver a letra C, essa letra C tem que ser falada com uma letra K. Então, se você for falar o nome do marido ou companheiro da Galadriel, não é Celebor, é Kelebor. Quando você for falar daquele elfo barbudo, antigo, que fica nos portos cinzentos, não é Sirdan, é Kirdan. Então, vários personagens que têm esse C, ou mesmo locais que têm C, sempre usem o C com o som de K, na letra K. Isso é muito importante. Existem outras coisas, mas é impressionante como essa letra em si e é a que mais impacta nas pronúncias do Legendário. Inclusive, teve um rapaz aqui que me corrigiu no outro vídeo, que eu dei uma escorregada e eu agradeço. É isso mesmo. O Tolkien é muito grande. Às vezes você esquece coisas, você retorna, você precisa. Às vezes alguém que está iniciando te relembra de alguma coisa. Aprende todo mundo junto. Esse é o intuito do canal. O intuito do Tolkien Talk e também o intuito do Tolkien Brasil, do site, e do grupo do Facebook que a gente indica, é aprender todos juntos. A história é gigantesca. Então, vamos juntos. Vamos andando por Arda juntos. Eu falei agora dessa pronúncia aqui em específico. Vou falar de outra coisa que é interessante. Em especial, no Silmarillion, você vê muitas palavras de lugares e você não consegue identificar direito. Por quê? Porque a maior parte dos lugares têm nomes elficos. E a gente não consegue lembrar muito, mas alguns a gente consegue memorizar pelo prefixo. Então, toda vez que você vê a palavra Amon, ele quer dizer colina. Então, Amonsum, colina do vento, que é o topo dos ventos, que a gente vê no Senhor dos Anéis. Só que no Silmarillion tem vários Amon. Então, se você aprende lá no Glossário, no finalzinho que tem aqui, você memoriza que Amon é colina. Quando você for ler isso no Senhor dos Anéis ou em outros livros, você vai lembrar que aquilo ali é colina ou alguma coisa. Outro que é muito dito é Heréd. Heréd é montanha. Um exemplo que eu falo bastante aqui é as Heréd Luín. Heréd Lindon são as Montanhas Azuis, aquelas que ficam perto do Condado. E outro termo que eles usam muito é Tol. Tol é Ilha. Então, você tem Tol Eressia, a Ilha Solitária. E você tem outras Ilhas. Então, alguns termos que se você aprender só o prefixo, você se coloca mais fácil no mapa e na análise dos fatos. Pessoal, esse vídeo foi... inicialmente ele parece óbvio, mas eu vou falar. Se você fizer isso, essa forma, usando os mapas, as árvores genealógicas, lendo com calma, não tirando conclusões precipitadas, essa é a forma mais bacana de ler Tolkien. Fazendo conexões de um termo com outro, fazendo junções de livros e sempre revisitando os livros. Se você tiver dúvida em alguma coisa, vai lá. Procura, às vezes, no Glossário do Silmarillion, por exemplo, no Glossário dos Contos Inacabados. Tem lá um verbete e você vai até onde ele estava. E aproveite bastante os Apêndices do Senhor dos Anéis. Lá tem muita coisa bacana. Galera, quero agradecer todo mundo aqui que tem comentado, deixado recadinho. Está super bacana. O canal está crescendo, o pessoal está trazendo novas ideias. Está ficando super bacana. Então, quero agradecer a vocês e peço que continuem conosco, tá bom? Curta, compartilhe e fale para os amigos. Um grande abraço. Namárië.